Fala galera, então hoje vamos falar um pouquinho sobre a nova Rorge 500 galera, substituta da CB500F. O que vai acontecer? Já está chegando? Já chegou? Como que vai? E aí galera, então o que está acontecendo? Todo mundo está falando nos vídeos aí, né? Já viram o tanto de Rorge que o pessoal já colocou que está vindo aí para o Brasil? Tem a Rorge 500, a 700, a 1000, né? Fala que vai substituir a CB1000. Tem Rorge para tudo quanto é gosto, né? Quatro cilindros, dois cilindros, né? E aí, como que está essa história? O que é mito? O que é verdade? Hoje a gente vê de tudo, tudo que a gente coloca na internet a gente vai ver, até uma coisa que não existe. Mas a Rorge 500, como que está? Vai substituir a CB500 como todo mundo está falando? Galera, realmente ela existe, né? Eu acredito que no futuro vai estar chegando para fazer essa substituição, sim. Eu acho que vai acontecer. Mas eu não sei quando, por quê? E se são motos que tem fora do Brasil. Fora do Brasil, galera, você vai encontrar até modelo da 160 cilindradas, no estilo Café Race, igual a CB1000, a 650, né? E não vem para o Brasil, turma, essa questão. Então, nem tudo que tem lá fora vai vir para cá. Aqui tem um público, lá tem outro, né? Então, por exemplo, e a linha 500 cilindrada aqui vende muito bem. Então, vocês acham que a CB500F vai sair de linha porque está chegando a nova Rorge 500? Olha só essa moto, turma. Suspensão invertida que acabou de mudar. Essa moto mudou no ano 2022, que ganhou suspensão invertida e freio a disco duplo. Olha o tamanho desses discos, né? A moto ficou muito imponente, melhorou demais a questão de suspensão. Então, a moto mudou recentemente, né? Então, quando a moto muda recentemente, geralmente ela não sai de linha de um ano, dois anos. Leva mais um tempo para sair. E essa é toda a história que vem de todo modelo, carro, moto, quando tem alguma alteração. Então, essa moto teve alteração recente, turma. Então, teve esse upgrade. Então, eu acredito que não venha por agora. Então, todo mundo que está receioso, eu estou falando para todos os meus clientes. não tem nada oficial da Honda, isso eu já estive conversando, falando que vai vir a linha 500 ou AX ou AF, que no caso é a NX da 500X, né? Que vai estar vindo. Então, essa questão, turma, não tem nada oficial. Então, essa questão que eu estou falando para vocês, já para todo mundo ficar tranquilo. Está procurando uma linha da CB500? Está com dúvida? Está esperando? Anda acelera que você ainda consegue preço bacana na mudança da 24 para 25, tá? João, você tem certeza disso aí que você está falando? Não. Não tem. Por que não tem? Porque não tem nada oficial, galera. A gente está indo pela história de tudo como funciona. O negócio que você vê a galera colocando aí, você procurar no YouTube, vai vir Nova Hornet 700, 500, 1000. Por quê? Porque a galera quer que clique. Então, tudo que o pessoal vê, já começa a colocar, já começa a digitar. A galera não sabe se vai vir não, está jogando. E vocês estão jogando a isca para ver se pega, entendeu? Como acontece todos os anos, se vocês forem acompanhar. Então, fiquem tranquilos. CB500F é uma moto para que tipo de público? Galera, a galera aqui está na 250, na 300, que está pulando já para uma alta cilindrada. A CB500 é uma moto de entrada, mas uma moto muito top. Tem uma ótima performance. Tem uma ótima pegada, uma ótima ciclística. Uma moto bem leve, você está aqui, uma pegada bem gostosa, uma ciclística boa. Aqui abraça muito bem o tanque. Posição de pilotagem, você vê que o braço fica bem esticado. Então, vai ter uma boa posição de pilotagem. Ótima ciclística, galera. A moto tem um design muito bom. E sem falar a questão da moto ser muito econômica. A moto faz na média de 26 km por litro, galera. Então, é uma moto que é bastante econômica. Questão de manutenção. Essa moto, você gasta de manutenção na concessionária, galera. Praticamente óleo e filtro, entendeu? Então, você não vai ter muita coisa para ficar mexendo na moto. E dentro da cidade, responde muito bem se você for utilizar dia a dia. E ainda você vai dar seu solê final de semana com a turma, com a galera. Você vai andar tranquilamente, entendeu? Então, eu falo para todo mundo, pode pegar sem susto, que você vai estar pegando uma moto prêmio. Sem falar que quando você pega essa moto, só para você ter noção, a diferença de um produto prêmio para um produto normal, popular. Quando você adquire essa moto, você tem 3 anos de uma assistência gratuita, 24 horas. Se a moto furar o pneu, der uma pano, acabar a gasolina. Se você tem um telefone e você liga, já vem um guincho gratuito para deixar você ir na concessionária, na borracharia, alguma coisa assim. Você não vai empurrar, não vai fazer nada. E isso é válido Brasil e Mercosul, galera. Então, só para você ter noção que você já tem uma tratativa diferente quando você adquire um produto desse nível. Então, eu vim falando muito da rocha, porque muita gente estava perguntando como é que está, como é que está. Galera, fica tranquilo. Quer pegar produto 500? Pode pegar. Não tem nada confirmado. Creio que não vai ter mudança, não tem nada oficial. Então, acredito que não vai ter mudança nenhuma entre uns dois anos, mais ou menos, nessa faixa. Então, pode ir sem susto na CB500X. Finalizando o vídeo, vou estar desligando o microfone. Vou estar mostrando o painel para vocês, tudo certinho dela. E vamos estar ligando para você estar escutando esse som bicilíndrico, uma moto que não vibra, muito bacana. Olha o tamanho dessa roda traseira. É uma roda bem larga. Se você pegar aqui da parte de trás aqui, você vai ver que o pneu dela é um pneu bem largo, galera. Então, a gente vai finalizar aqui e já vai estar ligando para vocês darem uma olhada agora. Vamos lá comigo. Painel muito top, viu galera? Todas as instruções, um painel que tem tudo que é importante para você monitorar na moto, vai ter aí. Escuta só esse som. Tchau, 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 tchau Obrigado.